E aí pessoal, sejam bem-vindos ao último episódio de Pokémon Let's Go Pikachu! Nós já derrotamos toda a equipe Rocket, incluindo o seu líder. Vencemos a Elite dos Quatro e nos tornamos o campeão da região de Kanto. Nós já vencemos praticamente todas as pessoas que eram necessárias para chegarmos até aqui, incluindo o Red, o lendário batalhador que nos deu o título de Mestre de Batalhas. E agora só falta mais um objetivo para completarmos esse jogo, que é completarmos uma das missões que o Professor Carvalho nos deu, que consiste em completar a Pokédex. E é exatamente isso que faremos. Para Cerulean City, nós vamos! Pois é lá que está o último Pokémon. Ok, agora que estamos aqui, só precisamos vir até essa caverninha aqui, que ela é liberada no pós-game. E então podemos descer do Charizard e podemos desfrutar das maravilhas do pós-game desse jogo, que de fato é essa caverna. Cerulean Cave, meus amigos, vocês já viram no último episódio, mas cara, esse local aqui, para formar experiência, é demais. Mas o que nós vamos fazer aqui não é formar experiência. Embora nós vamos para o mesmo lugar, nós pegaremos apenas um atalho. Eu sei que tem um outro caminho, mas esse daqui, confia em mim, é o mais rápido para chegarmos no Mewtwo. Então, como só falta ele para terminarmos a Pokédex, esse episódio talvez não seja tão longo assim. Eu não sei, vamos ver como que eu consigo enrolar para tornar um episódio maneiro. E bom, descendo essas escadas, estaremos bem próximos do local desse Pokémon. Na real, já estaremos nele, então... O que o Pikachu está falando? Exatamente, ele está com uma... Ele está sentindo uma tensão no ar. Provavelmente a tensão de estar no mesmo local que um Pokémon lendário, ou melhor, o maior Pokémon lendário dessa geração. É, eu não sei... Oh, shit, sério? Você tinha que quebrar o clima, Golbat! Enfim, eu não sei se a fanbase prefere o Mewtwo ou o Mew. Eu não sei qual é deles. Eu acho que o meu, mas eu acho que o Mewtwo... É, eu não sei. Eu sou apenas um norme que joga esse jogo, então... É... Agora que eu terminei de falar as coisas que eu tinha que falar, vamos cortar, porque eu provavelmente vou desbarrar em mais Pokémons no caminho. E era um guia de como capturar o Mewtwo que vocês queriam? Vocês não terão ele tão cedo! Pelo menos não hoje. Amanhã, talvez. Ou depois de amanhã, quem sabe. O que importa aqui agora é... Chegando bem aqui, nós vamos virar a esquer... É, literalmente o que eu faço nos guias de como capturar o Pokémon. Virando a sua direita e seguindo para o sul, nós iremos encontrar esta rampinha. Então, subindo e descendo ela, vamos acessar esse laguinho. E com a prancha com o Pikachu, nós iremos ao encontro do famoso Pokémon lendário. Vocês já podem ver o seu pé, podem ver agora o corpo inteiro. Exatamente, é ele, seu amigo da vizinhança, Mewtwo. Quanto tempo, hein, camarada? Não, quanto tempo. A gente já serviu já faz muito tempo, mas bom. Literalmente, só faltava ele e eu vou colocar uma pessoa especial para batalhar contra ele. Já que no Pokémon Origins, o Red usava o Charizard para batalhar contra o Mewtwo, eu quis manter o roleplay e por que não? Seria interessante usar o meu Charizard nível 100 com os status aumentados para poder fazer uma batalha completamente justa contra esse cara. Eu sei, o Charizard não tem de melhor as habilidades contra o Mewtwo, então, é... Holy shit, aí tá ele, é o Mewtwo, o último Pokémon que restava para completarmos a nossa Pokédex. E o Charizard vai ser quem vai tomar conta dessa batalha para nós. Nós temos 5 minutos, maravilha. Vou usar primeiramente o buff do Pikachu para aumentar o máximo possível os meus status. Eu sei que eu tendo 30 níveis de diferença e estando com os Candles e tudo mais, já me deixa super roubado. Mas acreditem quando eu digo que o Charizard pode não ter muita resistência se encontra o Mewtwo. Ok, eu acho que eu exagerei demais com os buffs do Pikachu e com os Candles. Talvez essa batalha seja realmente one-sided. Mas, está na hora da evolução X do Charizard, de longe, a minha evolução favorita desse jogo. E, cara, é emocionante. Não tem como, literalmente, recriar a batalha do Red no Origins contra o Mewtwo. Ele vai aumentar a defesa dele agora. É a defesa que não aumenta o... É a defesa, beleza. Tudo bem. Special Defense, na verdade. Então, talvez o Wingatec não funcione. Quer dizer, não dê dano especial, eu não tenho certeza. Eu sei que... Minha nossa! Ok! Eu acho que é realmente one-sided essa batalha. Então, Mewtwo, eu sinto muito, meu camarada. Mas essa batalha vai acabar antes do previsto aqui. É hora de pegarmos, finalmente, o Pokémon lendário para a nossa Pokédex, meu amigo. Use Fire Blast Charizard e acabe com essa batalha. Bom trabalho, amigão. Queria ter ficado mais tempo batalhando. Eu adoro ficar vendo as suas chamas azuis. Mas, agora, é hora do show final. Vocês estão vendo essa barreira? Ela impede que os efeitos dos Kennys funcionem. E, como eu acho que nós batalhamos ao lado da Mary esse tempo inteiro, por que não pegarmos o último Pokémon com ela e completarmos o nosso objetivo principal? Então, vamos lá, Mary, para uma última lançada. Mewtwo, prepare-se para completar a minha Pokédex! E com isso, senhoras e senhores, nós completamos o objetivo final da nossa série, que era capturar todos os Pokémons e completarmos a nossa Dex. Mewtwo foi adicionado ao seu Pokédex. Cara, como é legal ler isso. Eu acho que o texto está diferente, né? Eu não lembro dos textos serem amarelos daquele jeito. Isso é muito satisfatório. Mary, foi um bom trabalho em equipe até aqui. Pikachu, você principalmente, cara. Pikachu está olhando o Pokémon que você acabou de pegar com os olhos de alegria. Muito obrigado, meu amigão. Você foi essencial aqui do início ao fim dessa série. Se não fosse por você, nós jamais teríamos conseguido isso. Eu sei que não foi você quem batalhou contra ele. Eu quis dar o gostinho da vitória para o Charles Arras dessa vez e tudo mais. Então, toma aqui um pouco das minhas raspberries. Eu tenho muita. Eu vou mostrar para vocês como conseguir bastante raspberries e outras berries também, só que eu vendi a maioria. Tutorial de farms, de dinheiro, de experiência e tudo mais aqui no canal. Bom, calma lá. O Pikachu tem mais uma coisa, um presente. Ó, ele tem um presente para mim. Obrigado, cara. O Marble. Ok, obrigado. Você é muito fofo, amigão. Obrigado mais uma vez. Você merece mais um carinho. Bom, pessoal, nós completamos o objetivo final, que era completar a Pokédex. Ahn, eu posso, na verdade, sair daqui e mostrar uma coisa para vocês, porque tem mais coisa para fazer aqui. Então, calma. Ahn, ué, pera aqui. Hey, Tails! Ah, espera aí. Não me diga que você já capturou aquele Pokémon super forte, não foi? Eu sabia! Então ele é chamado de Mewtwo? É. Por quê? Cara, você conseguiu o Mewtwo antes daquela garota. Hã? Ah, você não esbarrou com nenhuma garota que disse que estava atrás de algum Pokémon forte por lá? Eu acho que ela estava se referindo ao Mewtwo, não é? Bem, eu acho que é isso. Aqui, toma isso. Eu não vou precisar delas agora. Três skip ropes. Ah. Eu acabei de ver aquela garota entrando lá também, então... Ela deve estar indo atrás do Mewtwo. Você deveria encontrar ele para ela. Ahn... Ok, uma garota entrando nessa caverna. Ahn... Eu pretendia encerrar o vídeo mais cedo, mas eu acho que não custa nada nós entrarmos lá e vermos o que ela quer, não é? Eu acho que ela deve estar no mesmo... Ai, meu Deus do céu. Eu vou cortar direto para a parte. Ok. Eu imagino que ela esteja literalmente no mesmo lugar que o Mewtwo estava. Porque eu não encontrei ela durante a caverna enquanto eu procurava. Ahn... Oh, sim! Olá, garota! Você vem sempre aqui. Oh! Wait, what the fuck? Ow! Você foi acertado com uma Pokémon voadora. What? Ow! Foi mal. Você não é um Pokémon. Desculpa. É que está tão escuro aqui que quando eu vi você chegando, eu pensei que você fosse um Pokémon. Bem, é um prazer conhecê-lo. Eu sou a Grimm. Então, ahn... Só por curiosidade, você não estaria aqui procurando alguma coisa especial. Estaria? Ahn... É isso, o Mewtwo. Ahn... Ahn... Então eu sabia que você estava atrás dele, não é? O... O quê? Você já pegou ele? Ahn... Não é justo. Eu estava planejando pegar ele primeiro. Ohn... Ahn... Foi mal? Ahn... Por que que a gente tem que batalhar... Droga, por que que eu não equipei o Mewtwo? Isso ia ser muito maneiro poder derrotar ela usando o próprio Mewtwo que ela queria pegar. Ahn... E eu ia ter que batalhar com ele alguma vez, talvez. Que droga, cara. Eu realmente queria estar usando ele agora, mas... Parece que vão usar a nossa equipe por enquanto. Bom, o Charizard, que está com metade da vida, isso se torna um pouco injusto. Mas vamos usar a Mega Evolução X agora, que eu já mostrei pela batalha com o Mewtwo. É hora de usarmos todo o nosso potencial aqui e darmos o máximo de dano. Então, por que não darmos o máximo de dano com a evolução mais legal também? Olha só para as asas dele, cara. Isso é muito irado. Com o Fly, talvez... Eu não sei qual é a fraqueza dos Pokémons da Grimm, para falar a verdade. Mas eu espero que o Fly seja uma fraqueza boa. Ahn... Eu tenho uma amiga que tem me ensinado... Minha nossa! Eu tenho uma amiga que tem me ensinado sobre fraqueza de Pokémon. Bom, eu acho que agora que eu estou no fim do jogo, isso só vai me ajudar para a geração 8. Que não tenho dúvidas que eu irei gravar. Mas... Eu acho que... Eu acho que faz sentido algumas coisas. Digo, muita coisa faz sentido. É bem óbvia, como... Água ganha de fogo. Fogo ganha de grama. Mas tem muita coisa que não faz o menor sentido. Então, talvez seja mais eficiente eu realmente ler a tabela. Para eu poder trazer a geração 8 para vocês. De um jeito mais profissional, quem sabe? Bom, como eu disse, eu não sou nenhum especialista em Pokémon. Eu realmente não quero, nem pretendo ser. É... O estilo de jogo que eu gosto de jogar não é bem assim. Então, embora eu goste de RPG de turno. Pokémon faz um pouco. Do que eu... Costumo gostar de jogar e acompanhar. Bom... Não que eu não ache um jogo legal. Não se... Desanime com isso. Pokémon só tem um estilo de batalha diferente do que eu gosto. Mas esse, definitivamente, é um dos jogos mais divertidos que eu joguei há muito tempo. Então... Agora que eu salvei, provavelmente, a minha reputação no meio da fanbase. É hora de continuarmos a batalha contra a Grimm. Ela vai trazer uma Victory Burl. É melhor eu... Eu poderia ter o Charizard aqui agora. Eu vou usar o Floor e Fall. Eu acho que isso... Eu tô nível 100, cara. Eu tô com 44 níveis a mais do que você. Isso deve dar um hit kill. Exatamente. Obrigado. Grimm, as coisas não estão muito legais pra você, viu? É só isso. Estão começando. Vamos lá. O que ela vai trazer agora? Eu nem reparei. Vamos só manter o Pikachu. Eu vou usar o Pikachu durante toda a batalha. Sério. Não tem porquê. Pelo menos, como ele não teve um gostinho da batalha contra o Mewtwo. Vamos usar ele em toda a batalha aqui contra a Grimm. Pelo menos isso. Assim, ele se diverte um pouquinho na sua última batalha canon nesse jogo. Porque... Bom, pessoal. Eu acho que vai ficar bem claro pra vocês que eu não pretendo batalhar o Blue ao fim desse episódio. Nem ao fim da série. Pois esse daqui é o último episódio, de fato. Nós já batalhamos contra o Red e a Grimm. E nós, tecnicamente, já batalhamos contra o Blue. Só que ele não estava com a sua equipe inteira. Vocês vão falar... Ah, mas agora ele tá com a equipe inteira dele. Então, nós queremos ver a batalha. Vocês sabem que eu vou ganhar e que vai ser chato. Igual tá sendo a do Red e essa daqui também. Não tem porquê eu estender um episódio a mais só pra uma batalha com o Blue. Vamos manter esse roteiro que tá legal. O último episódio capturando o Pokémon lendário. O último que faltava. E batalhamos contra a Grimm. Eu sei. É legal, não é? Nós já vencemos o Blue. Uma vez. Nada nos impede de vencermos ele outra vez. Então, apenas entendam isso. Eu espero que sim. Nós tomamos uma bela surda. Esse Keng... Keng... Kengaskhan? Kengaskhan? Eu acho que esse é o nome. Toma essa daí também pra você, cara. E agora só te resta mais um Pokémon, Grimm. O que é que vai ser? Blastoise? Maravilha. Vamos continuar com o Pikachu porque ele vai tomar um dano absurdo do meu Zip Zap. É uma pena eu ter que batalhar contra um Pokémon que esteve ao meu lado esse tempo inteiro, mas... Oh, wait. Nós vamos usar a evolução dele? Ok, isso é mais legal ainda. Então, talvez eu não consiga dar hit kill nele. Eu acho que não, mas... Ainda de qualquer jeito. Fake out ainda. Uh, ok. Ele não conseguiu usar o fake out. Maravilha. Meu Bound com o Pikachu tá tão bom, mas tão bom que sinceramente... Nossa, foi quase hit kill. Sinceramente, nada consegue vencer a gente. Seria muito roubado se nas batalhas online o Bound funcionasse pra alguma coisa. Acho que nem pode usar o Pikachu online. Não sei. Enfim, é hora de darmos um fim a Grimm e finalmente estabelecermos o nosso título de mestre de batalhas, derrotando todos os três treinadores maesters. Ah, você não derrotou o Blue nessa nova forma. Qual é? Ah, você é bem forte. Bem? Eu acho que é isso, então. Toma, fica com isso. Oh! Ela nos deu a pedra de evolução XY do Mewtwo? Cara, que legal! Oh, oi. O quê? Ah, eu já sei. Por que você não se torna um dos meus pokémons? Junto com o Mewtwo? Oi. Hã? Você tá... What? Uma pokébola voou em sua direção. Oi. What the fuck? Uma pokébola voou em sua direção. Garota, você tá maluca. Tem como parar. Eu não sou... Eu não sou o maldito pokémon pra você ficar atacando pokébola. Para com isso, por favor. Para com isso, jogo. Tem como parar, por favor? Eu acho que é isso. Tá legal? Tchau! Até nunca mais! Garota! Por que eu fui gostar de você? Ah, enfim. Será que a Grimm fica em algum lugar aqui nesse jogo? Se vocês souberem, por favor, me digam nos comentários. Eu realmente tô tentando manter uma discussão nos comentários dos vídeos e tudo mais. Então, se vocês souberem como... É, se a Grimm fica em algum lugar do jogo ou... Se eu posso realmente me juntar em equipe Rocket, que eu acho que é difícil, mas... Por favor, me digam. Se vocês têm mais algumas informações, esse é o momento de me mandar todas elas. No último episódio, é o que eu preciso de vocês agora. Bom, como eu não sei se a Grimm está em algum lugar nessa caverna ou fora dela, provavelmente fora em algum lugar do mapa. Vamos sair dela e agora sim. Como eu disse pra vocês, temos mais uma coisinha pra fazer com a nossa Pokédex completa. Primeiro, deixa eu parabenizar aqui o... Cachô? Tá legal. Eu preciso de você, Cachô. Eu preciso que você voe comigo, mas... Foi um bom trabalho nessa batalha também, amigão. Você merece muito carinho nesse último episódio, porque depois eu nunca mais vou iniciar o jogo de novo e nunca mais nos veremos. Então, toma aqui uma frutinha também. Provavelmente a última que você vai comer na vida. E, ok. Agora sim, eu preciso que você voe comigo, camarada. Skydash. Literalmente ir pra primeira cidade do jogo. Pallet Town. Eu não sei ainda o que que eu quero. Aliás, eu sei o que que eu quero, mas eu não sei como pegar. Então, vocês vão comigo até lá pra ver isso. E se eu não for lá, eu simplesmente desisto. E eu vou atrás do local certo. Pallet. Cachamos nós. A última vez nessa cidade. Isso parece o final de Persona 5. Tão épico quanto. Walter, você parece que eu preciso de um pouco de descanso. Agora está bem melhor. Você e os seus pokémons estão cheios de energia. Obrigado, mãe. Eu só queria dar um adeus, mas parece que você só queria me botar pra dormir. Calma lá. Deixa eu só ver uma coisa no meu quarto antes. Dá uma última visitada no meu quarto, certo? Olha só a minha plush do Pikachu. Como eu queria ter um macio no meu quarto, de fato. Mary. Esse aqui é o meu quarto. Gostou dele? É o nosso quarto, na verdade, né? Vamos fingir que somos irmãos. Ah, que legal esse lugar. Deus. Eu sei. Por que que sua voz é igual a da Grimm? Eu não sei também. Eu não tô com muita criatividade hoje. Ok. Vamos dar tchau aqui pra nossa mãe. Sua mãe também, Mary. Tchau, mamãe. Ok. Ela não fala muito. Vamos sair. Iremos para o laboratório do professor Carvalho, porque eu não faço a menor ideia de onde eu consegui isso. Ah, Mary. Aquele ali é o... Esse é o Faustão? Exatamente. É o Faustão. Podemos ir? Podemos, claro. Oi, professor. Essa daqui é minha irmã. Eu não te apresentei lá no início, porque ela não tinha sido adotada ainda. Ah, Tails. Bom te ver. Como vai, seu Pokédex? Aqui. Deixa eu me dar uma olhada. Ah, 153 Pokémons vistos e 153 Pokémons capturados. E o julgamento do professor Carvalho é que nós completamos uma Pokédex perfeita. Você conseguiu. Você realmente conseguiu. Você completou uma perfeita Pokédex. É magnífico. É realmente um feito fantástico. Muito obrigado, Tails. Eu sinceramente agradeço você. Você realizou o meu sonho. Hã? Ué? E cadê o meu diploma? Ô, seu velho. Eu... Não é aqui. Pera aí. Eu completei a Pokédex. Não era pra eu pegar o meu diploma aqui. Eu sei que tem um diploma nesse jogo. Eu tenho todo mundo. Seu velho. Cadê a minha... O meu diploma... Eu tenho que... Eu vou botar você na justiça. Eu juro pra você. Cadê o meu diploma? Não é com você que eu pego essa porcaria. What the hell? Ah. Tá legal, gente. Ah. Pausa técnica. O que é isso aqui? Uma foto do professor Carvalho. Você tá sorrindo. Gente, ah... Será que tá aqui? Não. Ok, pessoal. Pausa técnica. Tivemos problemas. Eu vou atrás do meu diploma em algum lugar. Quando eu encontrá-lo, eu volto com vocês. What the fuck? Onde que tá essa porcaria? Ok. Vocês devem se lembrar aqui de Celeron City. Onde nós fomos num cassino e tudo mais. Bem aqui ao lado do Faustão. E aqui nessa construção, os condomínios Celeron. Na real não é um condomínio. É só um prédio disfarçado de condomínio. Que lá em cima, onde nós encontramos a equipe de desenvolvimento do jogo. Aquele easter egg super maneiro. Eu sei. É nesse andar? Não, não é nesse andar. Se eu não me engano, um dos carinhas lá disse que quando eu terminasse a minha Pokédex, eu deveria me encontrar com ele. É aqui. Esse carinha de azul aqui, que tá parado aqui. Aqui tá o Game Designer. Cara, como que ele é assim? Muito bom trabalho esse jogo, viu? Enfim, você. Você disse que ia me dar alguma coisa, não é? É bom que seja o meu diploma. Oh, excelente. Você completou a sua Pokédex? Tão incrível. Mas parabéns. Permita-me te dar esse prêmio como recompensa de honra. Bom, pessoal. E será aqui que eu vou deixar vocês. Eu sei que é um adeus um pouco estranho, não estando nos créditos do jogo. Mas vocês vão entender por quê. Muito, muito obrigado por assistirem a série de Pokémon Let's Go. Foi uma honra trazer ela pra vocês. Eu não podia estar mais feliz com a série. Eu vejo vocês na próxima série. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho